E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo. Ótima semana pra todo mundo. Muito sol no litoral, no interior também, mas o interior muda. Tem uma área de instabilidade que vem lá do Paraná. A área de baixa pressão entre o Mato Grosso do Sul, o Paraguai e o Norte da Argentina se movimenta em direção a São Paulo. E pode determinar a tarde com o calorão de 33 a 34 graus no interior, pancadas de chuvas no interior com muita facilidade. Já entre a capital e o litoral, são pancadas de chuvas isoladas. Mais para a capital e Grande São Paulo. O litoral pode passar sem chuva o dia todo. Temperaturas em elevação, 31 graus na capital. O litoral ainda tem uma brisa que sopra do mar, portanto a temperatura não sobe além dos 28 graus. Mesmo assim é calor e à noite aquela brisa um pouquinho mais fresca vindo do mar em direção ao continente. Tempo de sol por enquanto, mas vai mudar. A partir de amanhã e quarta-feira, essa área de instabilidade se transforma numa frente fria e vem por aí para determinar chuva com maior facilidade a partir de amanhã à tarde e principalmente na quarta-feira, quando as temperaturas máximas cairão. Não é frio, apenas vão amenizar as temperaturas. Um abraço a todos.